Olá pessoal, de volta! E hoje nós estamos de volta aqui com o nosso bolo Rufus Cake, um bolo que foi feito na aula 288 aqui no canal, então se você quer fazer um bolo fake aí para sua festa, para o aniversário de alguém aí, enfim, para você comemorar, você pode estar assistindo essa aula 288 e você vai aprender a fazer esse bolo aqui, todo em EVA branco. Quando eu fiz essa aula, eu fiz com três andares, então tem uma base maior aqui embaixo. Mas para a proposta de hoje, como eu falo sempre para vocês, eu costumo não colar os acessórios no bolo, porque a gente pode estar usando. Você que vai fazer aí para alugar, você que vai fazer para sua festa mesmo, mas você vai querer usar depois para fazer outra festa, que você pode estar utilizando ele em vários momentos aí, esse bolo. Desde o nascimento até a última data de aniversário, você pode estar fazendo. Eu digo última data, que você pode estar comemorando o aniversário da vovó, da bisavó, né? Então você vai utilizar ainda o bolo, porque ele é feito solto, em três partes, ele já está com esse acabamento aqui, por conta da aula que nós vamos fazer hoje. Inclusive esse acabamento aqui, eu prendi no alfinete. Eu gosto de fazer com acabamento legal, então eu forro fundo também de todas as bases. E a base maior você vai encontrar lá na aula. Muito fácil de fazer esse bolo, você pode fazer na cor que você quiser, gente. Então, esse acabamento que eu fiz aqui, eu vou fazer agora nesse andarzinho aqui. Então, eu vou baixar um pouquinho a câmera e vou mostrar para vocês o que eu fiz, ó. O acabamento ali são essas tirinhas que eu corto, olha. Você vai cortar na largura que você for usar aí, né? Mas vou mostrar mais ou menos para vocês, tipo aqui, eu quero fazer esse acabamento aqui, eu corto no olho nu aí. Como eu falei, você vai fazer a borda da altura, na altura que você desejar. Então, para fazer essa ondulaçãozinha aqui, olha, deixa eu acertar aqui, eu venho assim, olha. Ou eu pego aqui de cima ou eu pego aqui da lateral. Então, eu pego aqui da lateral, já desço, já subo, já desço, já subo, posso fazer com mais profundidade, posso fazer com mais espaço, pode fazer mais agarradinho. Aí é só isso que você vai fazer, só esse sobe e desce aí. Você vai medir aí o que você precisa. Na hora de casar a lateral, vamos ver se vai acontecer aqui. Na hora de casar, se tiver um desencontro muito grande que vai fazer a diferença, então você vai dar um picotezinho. Isso aqui não vai fazer parte aqui agora do bolo, porque eu já estou com as minhas duas tiras aqui, ó. Só se precisar, mas acho que vai sobrar. Eu já estou com as minhas duas tiras aqui. Então, isso são pontas que a gente guarda, né, do EVA. Então, o que eu vou fazer? Eu já vou encostar aqui, ó. Eu vou encostar aqui, aí eu coloco o dedo aqui embaixo, para eu fazer essa marcação aqui bem rentinha. Então, para iniciar, ó, eu já venho e aperto um alfinetezinho aqui, ó. Se você achar que para alugar vai ficar feio, essa pontinha aqui do alfinete aparecendo, aí, ó. Então, o que eu faço? Eu pego, eu não vou fazer agora, mas eu faço isso. Eu passo um pouquinho à toa de cola na ponta da cabecinha do alfinete e passo um pouquinho de glitter. Que aí o alfinete vai sumir ali e depois eu posso desmontar o meu bolo e estar utilizando aí para outro evento. Então, eu prossigo aqui, como ela é uma tira bem larga, e para não fazer barriga, aqui no meio eu coloco outro alfinetinho. Vejo se ele está bem certinho aqui e empurra até o final. Bem apertadinho, tem momentos que nem aparece, gente. Então, eu venho, olha, aqui, ó, encostando o dedo aqui no fundo, para eu colocar bem encostadinho e não ficar aparecendo branco, né? Então, parece que são detalhes que não vão fazer a diferença, mas vai sim. Então, a gente já tem essa lateral toda, falta essa aqui. Então, eu vou ver se essa aqui vai encaixar direitinho aqui ou se eu vou ter que fazer um recorte. Não. Para mim, ela encaixou direitinho, olha. Encaixou direitinho e eu não vou precisar de fazer o recorte. Então, eu encaixo aqui da mesma forma, passando o dedo aqui para igualar, encosto bem, alfinete, aperto e venho contornando. Venho contornando e aqui, ó, como eu falei, eu passei. Descei, então eu vou tirar esse pedacinho. Quando eu corto esse pedacinho aqui, gente, agora deixa eu aproximar. Quando eu corto esse pedacinho aqui, que eu vejo que ficou com essa distância aqui, o EVA, é... Eu vou colocar... Peraí, deixa eu colocar firme aqui, que ele rasgou, botei muito em cima. Para mostrar para vocês uma coisa que pode acontecer. Deixa esse alfinete lá. Então, ó, eu venho aqui de novo, ó. Coloco o alfinete. Eu botei muito na pontinha, tá? Cheguei mais para cá um pouquinho. Então, como eu estava falando, quando eu venho aqui, ó, fazendo esse contorno aqui, vocês viram que quando eu cortei aqui, ele cortou faltando ainda um pedacinho. Isso pode acontecer, tá? Mas como o EVA, ele obedece a gente, a gente dá uma esticadinha. Eu coloco o dedo aqui para pressionar e dou uma esticadinha. Ainda mais se você for fazer aí na cola quente. Se você for prender todo o teu bolo na cola quente. Então, eu encostei aqui, ó. Ele já encostou aqui. Aí eu vou fazer o meu acabamento. Aqui eu não faço muito próximo ali ao encontro. Que é para não estourar, não arrebentar. E a borda já está totalmente pronta. Eu vou mostrar para vocês que aqui em cima, olha, eu já usei várias vezes esse bolo. Então, eu já posso colocar aqui. Se eu fosse alugar esse bolo, o que eu faria? Dependendo do acabamento que eu fosse colocar aqui. Se ele não cobrisse essas irregularidades, que eu não gosto. Se ele não cobrisse essas irregularidades, o que eu iria fazer? Eu ia fazer outro círculo e colava aqui por cima. Que aí eu já teria um outro acabamento aí. Então, feito essa borda toda aqui. O que eu vou fazer de enfeite aqui nesse bolo, gente? Aqui nós vamos trabalhar, olha, ela, a Barbie. Então, o que eu fiz? Eu busquei aí na internet esse molde, levei na lan house e o rapaz fez na medida que eu pedi a ele. E aqui eu tenho, ó, 19 centímetros de altura da ponta do pescoço aqui, que tem essa curvatura mais longa da cabeça, tá? Então, vocês já sabem que ela tendo 19 centímetros, ela aqui na lateral já vai ficar na proporção certa quando a pessoa for fazer, for ampliar lá. Aí o rapaz passou por um papel, papel de ofício mesmo. Eu falei, pode fazer no papel de ofício que fica mais barato. Mas eu já recortei do papel de ofício e já fiz o molde. A gente faz o molde no próprio EVA ou então numa folha de papel cartão, numa cartolina, num papelão. Você já deixa o seu molde guardadinho, porque a gente pode usar esse tema para vários eventos. Então, eu colei duas vezes para ele ficar reforçado. Mas mesmo assim, ele não fica durinho o suficiente para a gente colocar em pé aqui no bolo. As duas partes. Se eu quiser colocar aqui no meio um papelão, eu posso colocar um papelão. Mas eu vou ter que fazer um acabamento que vai ficar parecendo o papelão, né? Então, eu colei uma parte aqui na outra, colei a borda todinha. Aqui eu coloquei umas pérolazinhas para fazer o cordão. Essa parte de baixo, eu deixei aberto um pedacinho aqui, gente. E aqui eu estou colocando dois palitinhos. Pode ser palito de churrasco. Esse palito que eu estou usando aqui, você pode fazer ponta num palito se você não tiver também. É aquele palitinho de fazer unha. Então, como eu havia comprado um saquinho, eu resolvi aproveitar ele que ele já vem bem apontadinho, olha. Aqui. Então, eu vou ver mais ou menos aqui onde eu quero, no meio do bolo. E vou mostrar para vocês. Vamos supor que eu vou usar aqui no meio do bolo. Pode parecer que para vocês, aí se quiser marcar para ver se é meio mesmo. Nove e meio. Nove. Então, eu posso chegar um pouquinho para frente. Aqui. Aqui eu tenho nove. Nove. Então, é mais ou menos isso aqui mesmo. E eu venho, olha, espeto aqui. Porque essas duas partes coladas aí, elas já vão ficar com essa sustentação durinha. Porque o palito vem até aqui, olha. Então, nada interfere de fazer isso. Vai ficar bem bacana. Olha. Vai ficar bem bonito. Você vai poder estar usando aqui ao redor a decoração que você quiser. E aí entra o laço. Eu fiz um laço pequenininho, mas eu achei que ficou muito pequenininho. Eu quis fazer na mesma tonalidade aí. Tá vendo? Aí eu falei, não. Vou botar um laço grande para ela ficar bem bonita, ó. Aí fez esse laço maior. Se você achar que o laço ficou muito grande, não tem problema. Você pode fazer o intermediário, então. Entre esse aqui, Eu escrevi a metragem dele aqui. Ele tem... Acabei que eu coloquei no outro corte. Aqui. Ele tem 4,5 por 18. Então, ele tem 4,5 de largura por 18 de comprimento, tá? Assiste a aula anterior aí que você vai fazer direitinho esse laço. Aí, nesse caso aqui, eu vou passar um pouquinho de cola quente. Porque se eu quiser soltar e colocar uma outra coisa depois, Eu poderia colocar uma flor. Vou virar aqui só para mim, gente. Poderia colocar uma flor. Poderia colocar o laço de outra cor. Mas eu não achei legal. Eu queria que ele ficasse assim. Olha. Que coisa linda. Não combinou com o nosso acabamento aqui. Se você quiser passar o dedo sujo com cola com glitter, Vim aqui nas bordinhas também, ó. Você pode estar fazendo isso. Vai dando um tchan maior aí ao seu bolo. Então, quando eu olhei para ele, eu falei... Bom, ainda está faltando alguma coisa. O que ainda está faltando aqui? Eu tenho uma aula aqui no canal também, onde eu ensino a fazer essas flores aqui, gente, com papel higiênico. Isso mesmo. Então, se você... Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o número das aulas, tá? O número da aula do laço, o número da aula dessa flor aqui no papel higiênico, tingida com spray. E esse miolo aqui, olha, eu fiz no barbante de sisal. Isso aqui é farinha, gente, tingida, farinha de mesa. Onde eu fiz esse pistilho aqui, ó. Tem essa aula também no canal. E essa, cada parte dessa flor aqui é uma partezinha daquela picotada do papel higiênico. Fica uma coisinha bem delicada. E eu achei que se eu colocasse essas flores aqui, ó, elas dariam um visual bacana. Você pode fazer ela menorzinha também. Não tem problema, não. Então, olha, como eu já fiz há muito tempo essas flores... Gente, as pessoas às vezes falam, ah, fazer trabalho com farinha dá bicho. Não dá bicho porque eu usei jet na farinha. Então, já quebrou um pouco aí de algum bicho tentar se aproximar... Deixa eu trocar aqui. Das nossas flores. Ó, o ganchinho do arame. Eu dobrei ele em dois. E eu vou encaixar aqui, ó. No pescocinho dela, aqui embaixo, ó. Então, eu desço. E encaixa aqui no pescocinho dela. E desse lado aqui, eu vou colocar a outra. Com o mesmo esquema. O arame abraçando aqui o EVA. Deixa eu virar aqui de frente pra mim, que é pra arrumar e mostrar pra vocês. Eu acho que essa flor tem tudo a ver. A cor também. Deu um visual bem lindo aí. E agora eu vou colocar uma aqui atrás. E vou falar pra vocês por que que eu vou colocar uma aqui atrás. Posso colocar duas? Pode. Quantas você quiser. Porque com essa aqui atrás, a gente fecha aqui, ó. Passar o arame. Isso que a gente puxa a pétala. A gente pode juntar as pétalas aqui, ó. Porque esse bolo, nós podemos, olha, como nós fizemos ele duplo. Vou tirar só a folhinha pra não atrapalhar o nosso cordãozinho aqui, né. Então, como nós fizemos a cabecinha dupla, nós podemos estar usando o bolo dos dois lados. Então, eu posso colocar até quatro flores, se eu quiser. Ou até mesmo essas três aí, olha. Como ela já ficou bonita, mas eu gostei. Eu acho que tem que ser quatro flores, gente. Mas aqui ficou como se ela tivesse uma flor presa no pescoço, né. E a gente arruma aqui, pra não ficar aparecendo nada. Sem acabamento, né. Olha. Bem de pertinho aí pra você. Gente, flor de papel higiênico. Olha só. Ó, que visual, que lindo que ficou o nosso bolo. Olha, os dois lados. E agora eu vou trazer a nossa base, a de baixo. Vou colocar aqui. Como eu falei, você pode estar utilizando as três que eu mostro lá na aula. Olha aqui. Deixa eu levantar um pouquinho. E aproximar mais. A luz faz um reflexo aí, né. Olha. Que lindo que ficou. O EVA com glitter, o rosa, ele tem três tonalidades. Ele tem esse rosa clarinho. Esse rosa clarinho aqui. Tem esse rosa, que é um pouquinho mais fechado. E tem o rosa pink. Então, eu tô usando aí, obviamente, a cor do meio. Vamos dizer assim, né. Que são três cores com glitter. Olha. Se você tiver o computador em casa, você pode imprimir a bonequinha também aí, pra estar fazendo. Tá? Mas se você buscar aí, nas redes sociais, aí você encontra, se você quiser utilizar a bandeja. Aí você pode utilizar uma bandeja rosa, a bandeja branca. Eu vou fazer umas fotos. Vou deixar aí, pra vocês. Olha. Espero que vocês tenham gostado de mais esse trabalho. Ah, se vocês quiserem colocar um douradinho, fazer essas folhinhas aqui, que tem aula também aí no canal. Vou subir. Eu aproximo, a luminosidade fica diferente. Gente, vocês quiserem estar, ó, incrementando aí, com essas folhinhas também. Eles podem estar colocando, gente. Pode colocar mais deitadinha, não sei, mais em pézinho aqui no meio. Pra também não cobrir a flor, né, nem a boneca. Aí, não sei. Vou deixar uma só aí. Você estuda aí, vê qual é. Eu vou ver aqui qual o melhor. Acho que eu vou botar do lado de cá. Pronto. Que não tem nada de dourado aqui, ó. Isso. Daí, olha. Coloquei uma aí na frente. E estou com a outra aqui atrás, olha. Faz um acabamento bem bonito também. E não esqueça, gente, que se nós temos dois lados, nós precisamos de dois laços também, tá? Então, não esqueça de colocar o outro lacinho do outro lado também. Só que eu vou fazer um do tamanho daquele, que esse aqui tá bem maior, pra poder, olha, aqui ficou sem o laço. Se você for colocar a mesa no meio, né, não for encostar ela, assim, próximo à parede, você tem que colocar o segundo lacinho. Agora, se você for colocar aí num local que você vai afastar a mesa pra tirar foto, aí você deixa o lacinho aí só de um lado, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Eu tô muito feliz em poder trazer mais um trabalho pra vocês. Não esqueça de deixar o seu like. Eu tô pedindo no final do vídeo, porque eu sei que você vai aí até o final. Então, muito obrigada. Se inscreve, toca no sininho, compartilha, comenta. Beijo no coração de todos. Muito obrigada, que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Tchau. Qualquer dúvida, pergunte e eu vou deixar as aulas aí na descrição, tá? Beijo.